Olá, muito boa noite pra você. A gente já começa essa edição falando sobre os vereadores de Manaus que tiveram até hoje para apresentar as emendas ao orçamento do município. Na manhã desta terça-feira, apenas 10 dos 41 vereadores haviam apresentado emendas para a lei orçamentária anual de 2020. Este parlamentar destinou verbas públicas para a Fundação Dr. Thomas, que atende cerca de 600 idosos por mês em Manaus. É uma instituição que nós acreditamos que precisa de grande apoio, que cuida dos nossos idosos. Já estes dois parlamentares decidiram investir na juventude, dando prioridade ao esporte manauara. Depois foi uma reforma de uma unidade básica de saúde e também reforma de uma escola, que eu entendo que é o mais importante. O esporte envolve não só a pessoa que tem um corpo perfeito, que é atlético, mas também as pessoas que sofrem de algum tipo de deficiência. E consegue se integrar, se incluir, que é a inclusão, justamente através do esporte. Cada um dos 41 parlamentares tem direito a R$ 659 mil em emendas impositivas, que são projetos de execução obrigatória para cultura, lazer, esporte, saúde ou um repasse para instituições de utilidade pública. A previsão é que até o dia 12 de dezembro o orçamento já esteja votado e possa ser entregue à Prefeitura de Manaus. Evidentemente que isso tem uma tramitação, a DL vai organizar essas emendas, depois vai passar pelas comissões, principalmente pela segunda e terceira comissão. Na terceira comissão, que é a Comissão de Economia e Finanças, é onde tem uma discussão maior sobre essa questão da efetividade das emendas. Aí vem para a discussão no plenário. Depois da discussão no plenário, a gente aprova, depois dessas discussões no plenário, e aí envia de volta para a Prefeitura. Entre receitas e despesas, o orçamento previsto para 2020 é de R$ 6,2 bilhões, valor 21,4% a mais que deste ano. Lembrando que o prazo para os vereadores apresentarem emendas à LOA, a Lei do Orçamento Anual, já tinha sido estendido para a data de hoje. No total, foram apresentadas 250 emendas que devem ser revisadas em tempo recorde, por três comissões, até o próximo dia 12 deste mês. Nós questionamos se todos os parlamentares apresentaram, de fato, propostas, mas a informação que tivemos é que esse balanço só deve ser apresentado amanhã, nesta quarta-feira. Veja agora o resumo de notícias. Um acidente envolvendo duas motocicletas em um cruzamento no bairro Novo Aleixo deixou quatro pessoas gravemente feridas hoje pela manhã. Segundo testemunhas, um dos motociclistas teria feito um retorno irregular, como sempre ocorre no local, e foi atingido por outra motocicleta. A polícia investiga o caso. Teve reintegração de posse hoje no bairro Santa Eteovina, na zona norte de Manaus. No terreno de cerca de 5 mil metros quadrados, já haviam sido levantados 35 barracos e 150 pessoas ocupavam ilegalmente os imóveis. E cinco pessoas foram presas, além de carros e jet-skis apreendidos, hoje em Lábrea, no interior do Amazonas, e em mais quatro cidades de Rondônia, durante a operação golpe da Polícia Federal. O foco da investigação é o tráfico interestadual e lavagem de dinheiro. A droga seria transportada dentro de veículos. E para evitar acidentes, o sistema de combate a incêndios do Teatro Amazonas vai passar por uma reforma no próximo ano. A obra vai custar cerca de 2 milhões de reais. Com a obra serão instalados um sistema de exaustão de gases, ventilação, iluminação de emergência, entre outros serviços. O investimento vai custar cerca de 2,1 milhões de reais. Compreendendo a toda uma modernização da detecção de fogo, de fumaça, com sistema sem fio, a toda uma revisão da parte de descargas atmosféricas, toda uma revisão da parte elétrica, para evitar sinistros e até de casa de bomba. Esse trabalho de modernização deve iniciar no próximo mês e a previsão é que seja concluído no primeiro semestre de 2020. A adequação vai ser feita justamente em um período em que não há agenda de espetáculos aqui no Teatro Amazonas. Mas a gente vai estar funcionando para visitações normais, até porque a gente vai ter cruzeiros na cidade, população de férias. Então essa parte turística do teatro vai estar funcionando. Claro que um ou dois dias a gente vai precisar ter uma manutenção para fazer um dia de ligamento de energia do teatro. A gente vai informar a todas as agências de turismo, parceiros, enfim. De janeiro a novembro deste ano, mais de 100 mil pessoas visitaram o Teatro Amazonas, uma média de 9 mil visitantes por mês. A ideia é que outros prédios também recebam a adequação do sistema. Que também são emblemáticos, que também são portadores de memória e identidade, também merecem de um processo de modernização do sistema de combate a incêndio. Então, para salvaguardar não somente o prédio, para salvaguardar também o que está no seu interior. O Itamaraty autorizou que o Amazonas capte recursos diretamente com o governo da Alemanha para a implementação de um programa que propõe recompensar financeiramente o Estado por manter a floresta conservada. Essa abordagem de financiamento pode render ao Estado, inicialmente, uma captação de 10 milhões de euros no banco alemão KFW. O programa é de mais pioneiros Amazonas, também deve ser apresentado a outros países, como Noruega e Reino Unido, durante a Conferência do Clima da ONU, a COP25, que começou ontem em Madri, na Espanha. O programa deve ter como foco o sul do Amazonas, que sofre maior pressão do desmatamento, parte dos municípios do Baixo Amazonas e os municípios de área de abrangência da BR-319. Segundo o Estado, hoje, 97% da cobertura vegetal do Amazonas está conservada. São quase 19 milhões de hectares de floresta legalmente protegidos pelas unidades de conservação estaduais, o que representa 12,13% da área do Estado. A obtenção de novos recursos desse programa e dessa proposta deve apoiar a gestão e ampliação de projetos de desenvolvimento sustentável nessas áreas. 11 pessoas ficaram feridas em um acidente entre um micro-ônibus e um coletivo do transporte público hoje à tarde. O acidente ocorreu na Avenida Altaz Mirim, na Zona Leste. O micro-ônibus que levava trabalhadores de uma empresa do Distrito Industrial ficou com a parte da frente totalmente destruída após a colisão. As pessoas feridas foram encaminhadas ao pronto-socorro João Lúcio com apoio do SAMU. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informou que aguarda o resultado da perícia para saber as causas do acidente. Sobre o quadro de saúde das vítimas, nós entramos em contato com a Suzã, mas não tivemos resposta até o momento. Depois do intervalo, a gente fala sobre a temporada de cruzeiros. Pelo menos mil turistas americanos desembarcaram em Parintins para conhecer as belezas da ilha Tupinambarana. Agora são 8h14 e eu volto já já.